Olá, eu sou a Silvia Prado e gostaria de falar que está sendo incrível participar do grupo das Mulheres Selvagens, oportunidade de trocar experiência com outras mulheres também incríveis, com experiências, com personalidades diferentes e eu agradeço muito, Cris, está sendo muito proveitoso e espero poder estarmos juntas novamente em outro curso e tem sido muito bom, muito satisfatório da vazão a essa Mulher Selvagem que cada uma de nós tem aqui dentro guardado. Muito obrigada, Cris. Valeu, meninas. Um beijo.